Arriba 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 Você me deixa joijão, joijão, joijão Oh yeah, oh meu amor Meu docinho de coco, music e velho porreta Alô Michael, chega aí, vem comigo Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim Sempre tão linda, não tem claro só no teu olhar Perder você no ar, na certeza de um amor Me acharam nada, pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho, me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia É tu, Lacan É pra baixar É, eu tô sabendo de tudo Vamos cantar Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh 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 Obrigado.